Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, Galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa, servidores maranhenses. Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os deputados e deputadas, ao povo do Maranhão, por ser a primeira vez que subo a esta tribuna, nesse novo ano legislativo. Sr. Presidente, no que diz respeito a esse projeto de lei enviado a esta Casa pelo governador Flavio Dino, a oposição entende que nós precisamos de um tempo para analisar com mais calma esse projeto de lei, de mais tempo para conversar com a categoria, hoje já marcamos, agora após a nossa sessão ordinária, marcamos uma audiência com líderes da categoria, para que a gente possa analisar o projeto, analisar o que precisa ser emendado ao projeto. Então, Sr. Presidente, nós da oposição vamos pedir vistas a esse projeto de lei, que seria votado hoje, mas nós vamos adiar a votação desse projeto de lei, para que a gente possa conversar com a categoria, que nós possamos conversar com os professores e, de fato, se houver a necessidade, que a gente possa emendar esse projeto para atender os anseios daqueles que vão, de fato, serem beneficiados ou não com esse projeto de lei. Então, esse é o nosso encaminhamento à oposição. Eu acho que nós podemos até abrir os trabalhos da CCJ, mas, durante o trabalho da CCJ, nós vamos, a oposição, representada pelo deputado César Pires, vamos pedir vistas para adiar esse projeto para mais um dia, para que a gente possa, assim, conversar com a categoria. Muito obrigado, Sr. Presidente.